Bem-vindos à grande final do nosso concurso Kids Plus. Hoje ficaremos a saber quem será a nova apresentadora de meteorologia do nosso canal. Começamos este concurso com 5 mil candidatas, mas graças aos vossos votos, hoje será a grande final entre estas duas jovens absolutamente fantásticas. Recebamos sem mais demoras as nossas duas finalistas. À minha direita, Aurora Boreal. E à minha esquerda, Mi Rei e KK. Quem será a grande vencedora está nas vossas mãos. Votem número 1 para Aurora, número 2 para Mi Rei. As chamadas não têm custos adicionais. Oh, não, por favor, Manon. Toca isso! Mas eu também quero trabalhar no mundo da moda. Não, Manon, para com isso. Ainda não está terminado. Vai estragar-me. A minha preferida é a Mi Rei. Eu vou votar nela. Este telemóvel é meu. Por que é que aceitei ficar a tomar conta dela? Tiki, fica escondida. Não te preocupes. Sabes o que mais? Se hoje deres conta da Manon, então com os supervilões vai ser canja. Alia? Tenho uma notícia fantástica para te dar. Adivinha quem está a fazer uma sessão fotográfica no parque? Não acredito. Quer dizer que o Adriano está no parque neste preciso momento? Exatamente. Oh, bolas. Mas, 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 e o que é que eu lhe vou dizer? Oh, diz o costume. Oh, eu! Para! Quem é esta? É verdade. Tínhamos que é sido de um pequeno pormenor. E quem é o teu pequeno pormenor? É a Manon, filha de uma amiga da minha mãe. Fiquei a tomar conta dela esta tarde. Oh, não! Não posso sair! Deixa-me adivinhar. Mais uma daquelas situações em que não conseguiste dizer não. Não, não. Só que eu não consegui dizer que não. Olha, não te preocupes. Eu mesma vou tratar do teu pequeno pormenor. Obrigada, mas ela é a responsabilidade minha e eu era incapaz de fazer uma coisa dessas. Ela é... é um anjinho. Ah! Ok, sim, imediatamente! Ah! Ela faz o que quer de ti, Marinette. Eu, de tanto tomar conta das minhas irmãs, tornei-me numa verdadeira especialista em anjinhos. Ei, quem tu julgas que és? Eu sou um unicórnio mágico vindo do planeta Rispa. Estou aqui numa missão secreta disfarçada de miota absolutamente fantástica. Adoro crianças e realizo os seus desejos, mas atenção, só das crianças que se portam bem. Ah! Tu não és um unicórnio? Ou és? Yuhuuu! E pronto, a caminho do parque. Ok! E chegamos ao momento que todos esperávamos. Aí em casa fizeram a vossa escolha. E a nova Miss Clima do Kibbos é... A Virreia! A Virreia! Que loucura! Ah, não te dou hipótese nenhuma. Quem sabe numa próxima vez. Virreia! Então, não fiques assim. A diferença entre as duas foi só de um milhão de votos. São tão fortes as vibrações emocionais. Consigo sentir a raiva, a decepção, o instante em que a minha próxima vítima cairá. Um alvo fácil para o meu akuma. Eu é que devia ter ganho. Sou talentosa, super bonita, pareço uma estrela de cinema. Enquanto ela não tem absolutamente nada, a vitória era minha! E roubaram-me! Ah! 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 Tens toda a razão. Sim, tu é que devias ter ganho. Sim, eu devia ter ganho. Tempestuosa, eu sou o Falcão Traça e vou oferecer-te o poder para te vingar. Serás a minha Miss Clima. Em troca, deverás trazer-me os Miraculos. Então, o que me dizes? Aceito. Então, vai, minha cara tempestuosa, e mostra a todos o que é uma verdadeira Miss Clima. Ahahahah! A Marinete não voltou da casa de banho? Ah, não sei, professora. Para amanhã, quero que leiam com atenção o terceiro capítulo da obra Um Século de História Francesa, e depois respondem a este questionário. Entregue estes trabalhos de casa à Marinete. Uhum. Fala, Marinete! Deixe mensagem, Pip! Marinete? Olá, meninas. Por acaso, não viram a Marinete? Não. Marinete, quando puderes, liga-me. Temos de falar. Nino, espera! O que é? Preciso-te com a ajuda. Então... Shhh. Fala, Marinete. Deixe mensagem, Pip. Dá-me cá uns nervos. Quando desaparece assim, nem sequer me devolvo a chamada. Onde é que ela anda? Pois, o meu amigo Adrián é a mesma coisa. Mas também é verdade que o pai dele não lhe dá grande espaço. E mais uma vez, a Ladybug e o Gato Noir salvaram Paris das mãos de um temível super vilão. Ei! Acho que já descobri quem é, afinal, a Ladybug! A Chloé. A Chloé? A sério? Ela anda ocupada demais consigo para se preocupar com os outros. Quanto mais salvar o mundo. Não podias estar mais longe. É ela. Acredita. Tu vais ver. O tempo passa a correr. Quando estamos a salvar o mundo, o dia já acabou. Nem me digas nada. Voltei a faltar a uma tarde de aulas em que podia ter estado a olhar para o Adrián. O Falcon Traça nunca nos dá tempo para fazer os trabalhos de casa com calma. Mas tu não tens trabalhos para fazer. Ah, finalmente. A Alia veio cá deixar a tua mochila. Olá, mamã. Ultimamente andas muito esquecida. Fazia-te bem um pouco de ar fresco e algum exercício para ganhar as forças. Boa ideia. Amanhã faço isso. A Ladybug voltou a salvar Paris da destruição, mas quem é que salva a Marinette dos trabalhos de casa? O que é isto? Liga-me. Já sei quem é a verdadeira Ladybug? Não pode ser. Achas que ela descobriu? Duvido. A Alia tem a mania de tirar conclusões antes de verificar toda a informação. Mas temos de ter a certeza. Não te preocupes, Tiki. Vou já tratar disso. Oh, não. Estou sem rede. Peço desculpa, menina. Estamos a fazer manutenção às antenas. Todo o baixo está sem rede. Daqui a uma hora deve voltar tudo ao normal. Não há de ser nada, Marinette. Ligas mais tarde. Vamos acabar os seus TPCs. Ah... Bom dia a todos. Olá, que roupa tão gira. Ah, não era contigo. O Halloween é só para o mês que vem. Não faz sentido nenhum, Alia. Se ela é uma super heroína, eu sou o malvado falcão traça. Podes ter a certeza de que é a Ladybug. E tens como prová-lo. Que horas são? As aulas começam daqui a... Começaram há uma hora! Não te esqueças do que tens de dizer. Oh, Ladybug, olha ali ao fundo! Mas que gracinha é essa? Não, eu só queria dizer. Tu viste a Ladybug ontem. Não é incrível? Mas quem é que será que ela é? Ah, o que é que comeste ao pequeno almoço, Nino? Francamente, não abusos do sumo de laranja. Ah, coi! A Alia tirou uma fotografia ao teu cacifo. Sua grandessíssima mentirosa! Não tirei nada! Eh, dá cá isso! Quem é que é mentirosa? Quem é? Boa tarde. A Ladybug e o gato no ar salvaram Paris mais uma vez. Jundioparque foi akumatizado e transformou-se em mágico do azar, tendo ameaçado fazer desaparecer a Torre Eiffel com uma nuvem de fumo. Tiki, estás com muito má cara. Tens de levar ao médico. Mas onde é que eu encontro um médico para Kwamis? Conhece um grande-a, mas Tiki, tu onde fica? E o que é que eu lhe digo? Tu és um segredo! Ele vai fazer perguntas! E há mais alguém que vai fazer perguntas! A professora! Por eu me atrasar outra vez! Tiki, posso levar-te ao curandeiro logo a seguir às aulas? Ah, tchim! Obrigada. A combustão é uma reação redutora exotérmica de alta temperatura entre um combustível e um comburente. Hoje, o príncipe Ali, herdeiro do trono do reino de Hachu, está em visita oficial a Paris, tendo na sua agenda uma recolha de brinquedos para as crianças doentes do Hospital Pediátrico de Paris. Ele é tão giro e tem um coração de ouro! Ai, sabes uma coisa? Vou escrever-lhe uma carta para lhe dizer que eu adoro e respeito muito. Oh, Marinette! Qual é a desculpa que tens para nós desta vez? Ficaste de novo trancada na casa de banho? Oh, não! Claro que não! Tive de levar o meu cão ao veterinário, porque ele comeu as minhas meias todas. Ah, viram cheirar-lhe a... Obrigada, Rose, mas a nossa sala não precisa de mais aromas. Pensei que alguém tinha um peixe podre no saco, mas afinal é só o perfume da Rose. Comeu as tuas meias. Além disso, usar o telefone durante as aulas é completamente proibido. Pega no resto das suas coisas e vai ao gabinete do diretor. Vejam o que acontece quando brincamos com substâncias inflamáveis na aula de química. E para não se esquecerem disto, amanhã há perguntas sobre segurança laboratorial. Outra vez. Foram mesmo feitos um para o outro. Nenhum dos dois consegue chegar a tempo às aulas. Como ele faltou à aula de química, era muito fixe se alguém lhe emprestasse os apontamentos para ele estudar. Ah, pois é. Oh, eu? Dar-nos meus apontamentos? Não, não posso. Eu tenho para. As tuas desculpas não resultam comigo. Estou a ficar constipada. Vê lá se não lhe pegas. Não me sinto nada bem, Marinette. Não te preocupes, Tiki. É só mais um bocadinho. Então, não te aleijaste? Não, estou bem. Malinette. Sabrina, qual é a agenda do principal e para hoje? Uma recolha de brinquedos para o hospital pediátrico. Ah, mas que boneca de peluche é este? Quem o terá deixado aqui? O príncipe nunca deve ter visto um boneco destas. Quando me puser os olhos em cima, o principal e vai esquecer aqueles miúdos doentes. Chloe, estavas a falar do principal Lee? Não é contigo? O principal Lee está hospedado no hotel do pai da Chloe. O único hotel digno de um príncipe e eu vou ser a primeira a conhecê-lo. Já viste a sorte dele? Podes entregar-lhe esta carta que eu lhe escrevi? Com certeza. Isso é tão querido e gentil da tua parte. Pensaste que estava a falar a sério? Achas que vou andar com esta porcaria a cheirar a peixe? Chloe, espera! Este é o meu! O meu! Agora já não é! Achado, não é roubado! Tiki! 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 Socorro! Oh, Evil Illustrator, és o meu herói Calma, não foi nada Eu adoro-te Também te adoro, Marinette Natália, continuas a desenhar? O quê? Não é assim que vais conseguir melhorar a tua média em física Peço desculpa Pois, vai imediatamente ao gabinete do diretor para lhe mostrar os teus rabiscos E vais ver como ele te desculpa Oh, olha, Sabrina, é ele Desenhou-se na pele de um super-herói E olha, quem ele está a salvar é a Marinette Ele está mesmo apaixonado por ti, Marinette Onde é que é isso? Já chega, Nathaniel Rua Ah, os artistas são tão sensíveis São um alvo perfeito Voa, voa, meu pequeno Akuma Cumpra os meus planos obscuros Não te incomoda que o teu talento não seja reconhecido? Evil Illustrator Eu sou o Falcão Traça Um grande admirador de arte Venho oferecer-te a minha ajuda Mas ao aceitá-la atrás de pagar um preço Gostava de recuperar duas joias que admiro Diga-me exatamente o que é que pretendes O próximo grupo a propor um tema Será composto pelo Nino O Adrián e a Álvia Oh, tens uma sorte O grupo seguinte será composto pela Sabrina A Chloé e a Marinette Não estás lá com muita sorte Oh, professora Não podia pô-la noutro grupo A Sabrina e eu trabalhamos melhor sem ela É uma apresentação em grupo e não em dúvida Desenvencilhem-se Detesto desenvencilhar-me Não te apetecia mudar de grupo, por acaso? Para ter de lidar com aquelas duas pestes? Não, obrigada Mas vou falar, tia Quem sabes, quando estivermos a preparar a apresentação Essa maior! Não, estás a sonhar, Sabrina Não tenho tempo para trabalhar numa apresentação falhada Mais ou mais, tu agora já tens a Marinette para te ajudar Está bem, como queiras, Chloe Vamos fazê-la sem ti, descansa Ah, então, tudo bem? Ah, deixa-nos em paz Por que é que não tens tempo para trabalhar na apresentação? Não tens nada a ver com isso, intermetida Desculpa, mas já que faço parte deste grupo Diz-me respeito sim Vai resultar, Marinette Tu e eu fazemos as pesquisas e também a redação E depois terá a Chloe a apresentar Fica bem repartido Não fica nada bem repartido É assim que vocês trabalham as duas É assim Já desde o primeiro ciclo que eu lhe faço os trabalhos de casa De um momento para o outro ficamos as melhores amigas Tens algum problema com isso? Vamos, Sabrina Sabrina, a Chloe abusa da tua generosidade Tu não tens de obedecer às ordens dela Não é assim que uma amiga se comporta Eu não só sou a sua melhor amiga Como também sou a sua única amiga Portanto, ela precisa de me obedecer Porque sem mim Ela não é nada Com uma amiga como tu Preferia estar sozinha Pois, está bem Seja como for Tenho coisas mais importantes para fazer Tenho as pontas espigadas E a tesoura do Jean-Claude Está à minha espera Adeusinho Marinette, não acredito Tiveste coragem para enfrentar a Chloe Foi mesmo incrível Pois, é normal entre amigas Somos amigas? Ai, estou desejosa de ter uma nova melhor amiga Que me vai ajudar na apresentação Vamos passar momentos incríveis Depois fazemos a apresentação E contamos à professora toda a verdade sobre a Chloe Concordas? Sim, concordo Genial! Encontramos-nos na biblioteca, amiga! Como assim não vais fazer a apresentação por mim? A Marinette tem razão Eu não sou a tua escrava Não foi exatamente o que eu disse Mas a Marinette não compra uma boina linda Não chega a abrir ela E eu sim Talvez até te possa emprestar Espera lá Estou a sonhar Ou estás a tentar comprar a amizade dela Com uma boina? Ai, que linda Essa boina é tão linda Ainda por cima aposto que fica super bem Não Espera-te um segundo, Marinette Tu é que estás a tentar roubar a minha amiga Com essa apresentação zega O meu cabelo Não, não me fazes mal Por favor Al Eu já aprendi mais Num No 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 Legenda Adriana Zanotto